Bom dia, senhor Ciro Costa Brito. Senhor Ciro, nós estamos fazendo a instrução desse processo número 1640, de 2018, que tem como acusado o senhor Robson da Silva Machado, a respeito de um suposto crime de roubo, que o senhor teria sido supostamente o autor, o executor desse crime, e que ele teria sido o mentor desse crime. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor deverá responder as perguntas, mas o senhor, como é autor, supostamente autor do outro crime, o executor desse crime, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que implicam contra o senhor. Mas se o senhor quiser responder, o senhor é livre para isso. O senhor Ciro, inicialmente o senhor vai responder ao promotor de justiça, depois ao defensor do acusado aqui presente, e se necessário, no final, eu peço esclarecimento. Bom dia, Ciro, você tem interesse em responder as perguntas? Eu vi que você preferiu ficar calado na delegacia. Se você tiver interesse, eu vou te fazer algumas perguntas, senão a gente vai respeitar. É verdade que você e o Robson participaram do assalto lá no Pips? que vocês foram acusados. A questão aí, o processo não se trata de um crime de vulgo, isso? Não, mas é lógico que se trata, então. Se ele está sendo acusado desse crime de... Mas a porte de arma se trata de uma outra situação. Sim, mas mesmo assim eles são conexos, não vejo nenhum por... Então, o senhor, vocês dois foram coautores desse delito lá? Não, senhor. Não? Não, senhor. O senhor, o senhor contou com detalhes como teria acontecido? Porque foi obrigado, foi botado lá na minha cabeça, foi obrigado a apontar ele e obrigado a eu falar que eu conheci do autor do crime. O senhor conheceu o senhor Robson já? Nós já trabalhamos no Jardim. Afirma? É. Sério. O senhor ficou sabendo que ele foi pego na poça de uma esquivada, eu falei, em 28? Não, senhor. Não ficou sabendo, não? E de umas munições? Não, senhor. Que teria sido no mesmo dia que o senhor teria sido conduzido também à delegacia? Não, senhor. Conte para mim o que o senhor fez nesse dia que estão dizendo que esse fato aconteceu, no dia 5 do 7, que foi exatamente o dia que vocês foram para a delegacia. O que o senhor fez nesse dia? O dia que nós fomos para a delegacia? É, porque assim, consta aqui dos autos que eles chegaram ao Robson por informação do senhor. Inclusive ele foi pego na porta dessa arma porque o senhor disse que ele tinha participado em razão, é o que consta aqui, certo? Em razão disso, eles foram atrás e encontraram a arma, essa espingarda, aquela lei 28, que é objeto desse processo aqui. Aí eu quero saber o que o senhor fez nesse dia, já que a prisão da espingarda aqui decorreu exatamente da informação do senhor. Porque eles me obrigaram, eles me prenderam lá e... Não, não, eu quero saber o que o senhor fez nesse dia. Nesse dia? É. Isso é, se o senhor quiser... Eu fui abordar a obrigada. É, onde o senhor foi abordar, exatamente. O que eu estava fazendo? Exatamente. Eu estava lá na porta do escritório, lá na oficina, esperando lá a oportunidade de serviço, quando eles me abordaram. E me trouxeram para... Ali para o quartel. Ele me botava dentro da sala, ele já vinha me ameaçando, já vinha me levar para o mato, para me obrigar, eu dizer que era ele, e que quem se deu o autor do crime lá, me botou na minha cabeça, quando chegou lá, eles ficaram me ameaçando lá. Me obrigaram para falar tudo. Tá, mas o que eles me obrigaram a falar? Me obrigaram, contavam detalhes, detalhes, que quem se deu o autor, o mandão... Você quer dizer que essa história aqui, o senhor bolou lá na hora, para poder satisfazer os interesses dos policiais vireciados, foi Sassi? Ele também me obrigaram a falar, dizer que tinha sido a morte dele. Certo, essa história que foi contada aqui, então lá, foi o senhor que relatou para o delegado? Não, foi relatado lá tudo, pegando lá o depoimento. Exato, lá na delegacia? Lá no quartel. Ah, no quartel da polícia militar. Aí você bolou a história lá na hora, foi isso? O senhor bolou uma história de quase cinco páginas, com distante detalhe. Eles me obrigaram, eles falaram que eu vim... E lá na delegacia, como é que foi? Eles mandaram, o contamento é o que eu falei lá. Aí o senhor contou a mesma história? Uhum. Quem que estava na delegacia lá? O... o delegado? Um... O... 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 O que eu estou lá? O trabalho lá no... Quem? Tem umas pessoas que trabalham lá, tem uma mulher lá. Sim, mas quem estava te obrigando a assumir esse direito era a polícia militar. É, militar. Pois é, e lá na polícia civil não tinha nenhum policial militar. Pois é, mas eu estava muito vergonhoso, eu estou obrigado, porque disse que se eu não falasse, eu ia me matar. Eu estou obrigado a falar. Como é que o senhor sabia o local que o Robson estava? Não, o local eu não sabia, não. O senhor disse para eles como? Porque eu estou querendo saber como é que o senhor tinha a informação de que o Robson estava em determinado local e a polícia chegou lá e conseguiu pegar ele, inclusive, com essa arma. Não, não foi eu, não. Confere que o senhor já trabalhou com o Robson lá. Eu já trabalhei, já trabalhei na na feira. E vocês trabalhavam juntos? Vocês trabalhavam juntos, no mesmo local de trabalho? no local é diferente. Qual era o local que vocês trabalhavam? Na fazenda. E ele? Na fazenda também, mas não era no mesmo fazenda. Então vocês não trabalhavam aqui no CAIS, não? Não, senhor. Com embarcação? Não, senhor. Você trabalhava na fazenda ou do proprietário lá da Vibs, né? Você fazia o que lá? Operador e tradu. E ele? Operador também. Quando é que o senhor saiu da empresa? Eu saí até com um ano e pouco. Não estou lembrando dele, já tem que com um ano e pouco que eu estava desempregado. Aí o senhor estava desempregado desde essa época? Não sei, senhor. O senhor tem família? Tenho. Nesse dia que o senhor foi levado lá para a delegacia? Não, eu vi só ele passando. Eu disse que ele estava na pauta do escritório lá e eu disse lá para baixo. O senhor estava lá para baixo, e eu fui para lá com essa coisa que disseram isso. Dessa época que vocês andavam com ele, vocês sabiam que ele tinha essa espingarda? Não, senhor. Lá onde vocês trabalhavam na fazenda lá, vocês tinham espingarda lá? Não, senhor. Nem para matar animal, para não fazer caça, essas coisas? Não, senhor. O senhor conhece o motorista que estava no carro onde é que eu vou usar o bebê? Não, senhor. Não? Geralmente, quando você ia para a fazenda, você ia de quê? Senhor. Quando você ia para a fazenda? Daqui da cidade ou para a fazenda? Quando eu ia? É, vocês iam de quê? Eu ia na minha moto. Você ia na sua moto? Não era costume ir no veículo da Pips, não? Não era difícil demais. E quando ia, você ia em qual veículo? Mesmo que fosse difícil, mas às vezes escassas aí. O que isso aconteceu, vocês iam no veículo da Pips qual? Não, mas direto mudava os caras, e os motores também, o motorista era o mesmo. O que sabe ser, Sérgio? Doutor Gustavo, bom dia, Sérgio. Sérgio, só para encher, pegar o que o promotor perguntou, esse depoimento que foi dado para você na delegacia, esse depoimento foi elaborado por você ou pelos policiais? Pelos policiais, lá no quarto ano. E lá na polícia civil? Na polícia civil, ele disse que era para não dizer a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa, porque se eu não falar a mesma coisa, ele ia me matar. Aí tu falou, e aí ao final, só assinou embaixo? Só assinou. Sem leis? Sem leis, não tinha a mesma coisa. Então, você estava acompanhado de advogado? Não, não assinou. O senhor lembra os nomes dos policiais que lhe ameaçaram? Um eu não lembro. O Dimas, o Dimas, ele estava fardado. E aí tinha outro que estava sem fardas, que é um branco, que eu escolhi os olhos. E aí tinha outro que estava sem fardas, que estava na hora lá do, que me abordava lá embaixo, que estava sem fardas também, que estava em uma moto, depois, pegando o vestido, ele entrou dentro do carro, e vinha me ameaçando, até me cortar. Me levar, o mata e me matar. Deve falar. E aí eles foram elaborando a história para ti e para tu derrubando a policiais. Certo. Só para fim de esclarecimento aqui, é, senhor, como tu trabalhou na empresa PIP, eu acredito que você vai saber nos responder. Esses veículos que iam para a fazenda. Eles, é, era frequentado por outros empregados, tinham uma mudança de motorista nos carros. Sim, senhor. O senhor tem conhecimento dessa arma, dessa espingada que o Robson tinha? Tinha alguma intimidade com o Robson em relação à amizade íntima, ou só? Não, senhor. Excelência, satisfeito. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor.